Olá, bom dia. Terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Chegamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto diz pra gente quais são os compromissos da presidenta. Oi, João Pedro, bom dia. Bom dia, Daniela, a você e a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, aqui no Palácio do Planalto. E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma se reúne com o ministro da Fazenda, ministro Nelson Barbosa, também aqui no Palácio do Planalto. Daniela? Pois é, João Pedro, no ano passado o Ligue 180 completou 10 anos de funcionamento e hoje divulga um balanço, né? Fala um pouquinho pra gente desse serviço, qual o serviço que ele presta à população? Bom, Daniela, a Central de Atendimento à Mulher, como é conhecido, o Ligue 180, é um serviço de utilidade pública oferecido pelo governo federal, que recebe denúncias de violência contra as mulheres, presta orientações e faz o encaminhamento dessas mulheres para outros serviços quando for o caso. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do país de graça e preservando a identidade da mulher. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, como você falou, foi divulgado um balanço, né? Os dados do serviço em 2015. O número de atendimentos cresceu 54% em relação ao ano anterior. Vamos ver agora o balanço dos atendimentos feitos pelo Ligue 180 no ano passado. Dos atendimentos feitos em 2015, 41% corresponderam à prestação de informações. Quase 10% a encaminhamentos para serviços especializados de atendimento à mulher. 38% para outros serviços, como 190 da Polícia Militar. Mais de 10% dos atendimentos foram sobre relatos de violência. 59% deles foram cometidos contra mulheres negras. Entre os relatos, 30% corresponderam à violência psicológica, 7% violência moral, 2% violência patrimonial, mais de 4% violência sexual, 5% por cárcere privado e menos de 1% por tráfico de pessoas. E como nós já falamos, hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. A data lembra as lutas e conquistas das mulheres ao longo dos anos. Um esforço por melhores condições de trabalho, uma vida mais digna e uma sociedade mais justa e igualitária. Atenção para o currículo. Kedna é mãe, dona de casa, esposa, universitária e trabalha fora como operadora de telemarketing. Quando eu me vejo na posição de mãe, de criar uma outra mulher e estudar uma universidade federal que exige muito de nós e ainda ter um emprego que eu preciso, porque eu preciso ajudar no sustento da minha família e me vejo na posição de dona de casa, esposa, é um desafio muito grande que eu já pensei em desistir um milhão de vezes, mas que no final vale a pena. Ela já está no quinto semestre de comunicação organizacional na Universidade de Brasília. Entrou pelo Sisu, o sistema de seleção unificada, graças a boa nota no Enem. E apesar da rotina acelerada, quer continuar crescendo e quem sabe ser até dona do próprio negócio. Persistir todos os dias e lutar todos os dias, porque quem faz nosso futuro somos nós mesmos. E para começar a empreender, é preciso primeiro aprender, isso mesmo, buscar capacitação para entrar nesse mercado tão competitivo. Isso foi o que fez a Thais. Ela criou essa brownicleta, se tornou uma empreendedora individual e conta agora para a gente como é que foi esse desafio. Thais, como foi para você decidir se formalizar? Foi um passo importante? Com certeza, Gabriela. Foi um passo muito importante até para se inserir nesse mercado, que como você disse, está bem competitivo. Graduada em Gastronomia e pós-graduada em Administração, ela decidiu criar essas delícias sobre duas rodas. A primeira, Food Bike de Brasília, seguindo a tendência de outras cidades. Hoje já expõe em feiras e eventos e conquista os paladares por onde passa. Está delicioso! Nem a repórter resistiu. Aprovado! Um ponto positivo para a mulher, não desmerecendo os homens, claro que não, é essa versatilidade, criatividade, estar o tempo todo inovando e buscando tanto conhecimento quanto inovação. Não adianta você ter um bom produto só. Para se inserir num mercado competitivo, a gente precisa também buscar a questão de administração e o marketing. Para a representante da ONU Mulheres Brasil, a presença das mulheres no mercado de trabalho cresce cada vez mais no país. As mulheres têm entrado no mercado de trabalho de uma forma definitiva e muito positiva para a sociedade e para as próprias mulheres. O Brasil é um exemplo internacional de mulheres não só estando na educação básica, mas também estando nas universidades, na educação superior. Você tem programas no Brasil que são exemplos, o ProUni, o Pronatec, são programas que realmente têm feito uma diferença muito importante na vida das mulheres. De acordo com o IBGE, as mulheres que trabalham são mais escolarizadas do que os homens. Quase 20% delas têm o ensino superior completo, contra 11,5% do público masculino no mercado de trabalho. Dados do INEP comprovam que dos 6 milhões e 400 mil inscritos em cursos superiores presenciais em 2014, a maioria, 3 milhões e 600 mil, são mulheres. As áreas que antes as mulheres não frequentavam, vamos dizer, não labutavam, como exatas, engenharias, elas estão aumentando. Então, houve uma mudança na participação feminina da mulher no Brasil. E para que a mulher continue ocupando todos os espaços na sociedade, a representante da ONU Mulheres acredita que todos devem cooperar. Um dia para comemorar os avanços, olhar as coisas que temos ainda que fazer e ter um recado que damos para as mulheres e para os homens. A construção de um mundo de iguais é uma tarefa de homens e mulheres. As inscrições do 11º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero estão abertas. A ideia é estimular a reflexão sobre as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. O concurso conta com o apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação e da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero. Os trabalhos devem ser inscritos no site do concurso e podem participar especialistas, estudantes do ensino médio, de graduação, mestrado e doutorado. Voltamos logo mais às 11h com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta